jornalistas, de um jornalista que é Ananias Ribeiro, que vai perguntar. Vamos ver então qual dos candidatos vai comentar. Jesse Fonseca é quem comenta. Então vamos à pergunta de Ananias Ribeiro para Simone Pereira. Há candidatos a vereador no PSD revoltados. Eles alegam que a senhora e a direção do partido escolheram candidatos para apadrinhar dentro da sigla. De fato, isso é uma estratégia? Investir nos candidatos com mais chances de se eleger em Teresina ou o PSD vai dividir de forma igualitária entre os candidatos a vereador o fundo eleitoral? Um minuto e meio, candidata. Bom, na verdade, essa informação não é real. Não existe nenhum tipo de favoritismo dentro do PSD. O que existe são pessoas que estão a serviço de outros grupos políticos que tentam desestabilizar e desconstruir as candidaturas do nosso partido. Os problemas internos estão sendo resolvidos, mesmo com algumas pessoas que estão sendo contra. Nós estamos tendo uma união por parte dos nossos 37 candidatos. Lógico que tem alguns que estão dentro do PSD, mas não são do PSD. Estão lá a serviço de grupos políticos para desestabilizar. Mas nós temos maturidade, temos equilíbrio para enfrentar essa situação e nós vamos mostrar isso no momento da abertura das urnas. Esse é um problema muito interno, mas que algumas pessoas, para tentar desestabilizar, tentaram colocar de forma deturpada os problemas internos. Todos os partidos políticos têm problemas e esses problemas são resolvidos internamente. Não existe favoritismo, não existe predileção dentro do PSD. O que existe são alguns conflitos, como todo e qualquer partido, e que têm sido, de certa forma, usados por pessoas que estão sendo manipuladas por outro grupo político para tentar desestabilizar. Mas essas pessoas, na verdade, não são do PSD, elas apenas estão em busca de uma sigla partidária. Jessi, agora tem um minuto para comentar a resposta. Eu estou surpresa com a pergunta do jornalista, porque isso aqui é um debate político. Nós estamos aqui para debater propostas, não para ficar tratando de assuntos internos de partido. Então, em relação a isso, eu acho que essa pergunta foi completamente indevida para o momento do debate. Então, a sua posição. Agora a gente vai ter a réplica da Simônio Pereira, para a gente poder concluir, e a Jessi responder perguntas de jornalistas. Por favor, Simônio. É verdade. E isso, de certa forma, nos causa estranheza, porque a gente não quer acreditar que existam jornalistas a serviço de desestabilizar também candidaturas de outros partidos. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quis chegar a esse ponto de falar, mas realmente foi uma pergunta capciosa, e parece que uma pergunta encomendada para desestabilizar o PSD. Eu não sei se pelo fato de eu ser mulher, eu não sei qual é o preconceito que se tem, mas desde o início da minha pré-candidatura, que a gente vê um movimento, por parte de alguns grupos políticos, na tentativa de desestabilizar essa candidatura. Lamentavelmente, se decepcionaram, porque eu sou mulher, mas eu sou muito corajosa. A minha força e a minha coragem é proporcional ao tamanho do meu desafio. Então, não adianta, porque não vão desestabilizar. E lamento muito, jornalista, que você tem esse tipo de posicionamento. Só para registrar, candidatas que criticaram a pergunta do jornalista, eles têm independência para fazerem as suas perguntas, e nós também acreditamos, eu acredito que o internauto e o telespectador, o cidadão, que a prestação de contas relacionadas aos partidos é, sim, de interesse público, já que o dinheiro é público. A gente vai agora para a jornalista, a candidata solicitou um direito de resposta, e aí a gente vai para a sequência, você solicitou um direito de resposta em relação à minha fala? Então, o AB, vocês... Eu não estou candidata a nada, o AB é que sabe, três nãos, né? Vamos, então, não cabe esse direito de resposta.